O secretário de Estado Mike Pompeu responsabiliza o Irão por um ataque dos rebeldes Houthi, a maior fábrica de processamento de petróleo da Arábia Saudita. Pompeu tuitou que não há provas de que o ataque tenha vindo do Iêmen. Desde 2015, a Arábia Saudita tem liderado no Iêmen uma campanha militar contra os rebeldes Houthi apoiados pelo Irão, um conflito visto como uma guerra de facto entre sauditas e iranianos. A farmacêutica Perdue apresentou o pedido judicial de bancarrota. O pedido de bancarrota ocorre dias depois da companhia ter feito acordo de princípio com 2 mil entidades que a processavam. O valor do acordo pode chegar a 12 mil milhões de dólares. É tudo por hoje, um abraço e até amanhã.